Fala pessoal, beleza? O que que fala com vocês? É o Mestre Spider Diretamente do canal Hora Vaga Porque você está com a Hora Vaga Está no canal certo Está no canal certo Bom gente, é o seguinte O assunto de hoje Que saudade Que saudade eu tinha de vocês Bom gente, o assunto de hoje Primeiramente se você já gosta do nosso canal Já gosta das nossas iniciativas Nos vlogs Já gosta das nossas séries Das gameplays Deixa seu like no vídeo para nos ajudar E se você ainda não é inscrito no canal Se inscreve no canal É isso aí pessoal E tem mais gente Gente, o nosso assunto de hoje é o seguinte Vamos falar Como foi o nosso dia sem internet Cara Cara, vocês não tem noção Do sofrimento Da doença que se transformou A internet Cara, pelo amor de Deus Eu passei três dias sem internet E eu quase pirei E teve algumas fases Que a cada hora Passada Que passava A gente sentia algumas fases Que essas fases Elas acontecem quando a gente não tem internet Vocês se lembram no tempo de escola Não existia internet Nada disso? Meu amigo A gente brincava de Beyblade A gente brincava de Yu-Gi-Oh A gente brincava de Pokémon A gente pegava os insetos E botava dentro de uma panela d'água E botava os bichos para brigar Eu era o homem mais feliz do mundo Eu era o moleque Que corria no meio do mato Para capturar um Pokémon Era um grilo E eu botava dentro da água Para batalhar Mas hoje em dia Eu não sei mais fazer nada disso Porque eu me viciei na droga Chamada internet Cara 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 A sensação De ficar sem internet Isso é uma doença E eu vou explicar hoje Cientificamente Como é viver sem internet Bom Então Espero que vocês gostem Quer dizer Espero que você Como é Não sei Bom Observem bem O que acontece Com um ser humano Quando ele fica sem internet Por alguns momentos Mas pare Mas pare Mas pare Cara você Ui 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 Não é fome O que acontece Tchau Mas pare O que O que O que Eu ia fazer Com a cabeça Oh cadê O... Ust? Mja espalha Mja espalha Mja espalha Aaaaaaaaaaah Mja espalha Caé Não pelo amor, não Não, não, não. Eu não sei se interleta, não, não. A culpa é sua, a culpa é sua. Eu paguei, eu paguei o papel, eu paguei. Miguel, foi você, Miguel. Não, não, não. Foi, foi, alguém foi. Que isso é essa merda? Foi a Dilma. Dilma? Eu sabia! Engraçada! Você tá acabando com minha vida! Mata a Dilma! Mata a Dilma! Você me tirou! Mata a Dilma! Mata a Dilma! Cala a boca! Ah! Mata a Dilma! Não! Idiota! O que que eu faço em internet? O que que eu faço em internet, meu amigo? Eu não sei. Já sei! O que? Ah, não sei não. Mata a Dilma! Mata a Dilma! Cala a boca! Então é isso, pessoal! Espero que vocês tenham gostado! Cara, vocês perceberam! É desse jeito, mano! O cara sem internet não sabe fazer nada! Inclusive, não poste a vídeo no YouTube! Inclusive, não responde aos inscritos do canal! Inclusive, fica um dia dormindo sem ter o que fazer! É desesperador, cara! Se você não sabe tocar, cara! Pessoal, então espero que vocês tenham gostado desse vlog! Se você gostou, já sabe, deixe o seu canal! E se você gostou muito mais ainda e não é inscrito no canal ainda... É o que? É isso aí! Muito obrigado, pessoal! A todos vocês! A todos os meus 1.100 e outros inscritos! Certinho! Muito obrigado! Valeu, pessoal! Fui! METE A BAQUETA NA CARA DO CÃO! METE A BAQUETA NA CARA DO CÃO! METE A BAQUETA NA CARA DE DIMA! METE A BAQUETA NA CARA DE DIMA! É A MEMA COSA DE DANA DO CÃO! METE A BAQUETA NA CARA DO CÃO! METE A BAQUETA NA CARA DO CÃO!